Fala tio Chico, João Delé de Recife, o mais rico de Pernambuco Olha, eu não sei o que deu nessa Yamaha pra fazer esse lançamento da FZ Entendeu? É 15, essa moto aí, não sei pra que A gente já teve 6 reuniões aqui na Ronda Graf A confusão tá grande, entendeu? Porque foi desalmanchado a Yamaha Rapaz, como é que lançou uma moto bonita dessa no Brasil Então a gente vai ter que fazer o lançamento do ano da Honda Qual será? Vou adiantar aqui pra você, porque é você, meu brother Vamos adesivar todos os motores das 160, meu amigo É lançamento, a Honda vai botar pra toa Adesivo térmico Vai ser adesivo cabriocrárico, nas 160 Só adesivo do bom, você vai ver Aí a marca é guerra com a Ronda Graf Ela vai ter, pois se prepare, viu, Rondeiros Muitos adesivos e vai vir, lógico, que vai vir O super adesivo vermelho Que ganha 10 cavalos de potência, viu? Então não brinquem com a Ronda aqui com a Yamaha Não venha com esses lançamentos de moto nova Aqui no Brasil não, que a gente tem uma carta na manga Que são nossos adesivos Então, cabriocráricos Nos aguarde, Yamaha A Ronda Graf tá voltando com tudo É feito bajar, já tá na Ronda Graf E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado